A partir desta segunda-feira, dia 22 de março, nós iremos atender os casos de Covid na cidade somente no posto de saúde Bela Floresta, ali ao lado do Hospital Municipal. Então o pessoal da cidade, dos bairros, ali do Industrial, do bairro Jardim Aeroporto, ali da Coab, da Rodoviária, enfim, todos os bairros dentro da cidade, se está com sintoma de Covid, quer ser consultado, apenas no Bela Floresta, ao lado do Hospital Municipal. Os outros postos vão voltar à rotina normal, atendendo os outros atendimentos, como o Ananeri, vai voltar a vacinar até as 13 horas, a vacina das crianças, e não terá mais Covid, atendimento de Covid no Ananeri, lá no Industrial, na Coab, tá gente? Somente no bairro Bela Floresta, lá no Industrial. Além do atendimento das 7h30, às 13h, no Bela Floresta, atendimento Covid, a partir dessa segunda-feira, lá no Hospital Municipal, tem a ala Covid 24 horas. Ela mudou, ela está no outro lado do Hospital Municipal, nós fizemos uma ala agora com novos leitos de enfermaria, com uma melhor estrutura de atendimento. Então, posto de saúde Bela Floresta, das 7h30, às 13h, Covid, somente lá. E o Hospital Municipal, 24 horas, todos os dias da semana, nós atendemos o Covid também. Essa mudança, ela é muito importante. Com o aumento dos casos de Covid no estado de Rondônia, no Brasil, no Rio Preto do Oeste, e estava atrapalhando muito o atendimento nos postinhos de saúde dos outros casos, né? Então, nós estamos centralizando Bela Floresta para não haver nenhum risco de contaminação nos outros postos, principalmente no posto Ananere, que está vacinando as crianças. A gente centralizou para melhor atender, diminuir o risco de contágio e voltar à normalidade nos outros postos de saúde do nosso município. É muito importante esclarecer a população, quando você quer fazer o teste na rede pública, lá no Hospital Municipal, o teste Covid, é o médico, após a consulta, que vai solicitar. Não adianta você, Léo, vir aqui fazer o teste, você não vai fazer. Você tem que sentar na cadeira de atendimento do médico, o médico vai determinar qual teste você vai fazer. Nós temos dois, um que vai para Porto Velho do LACEN, que demora de 3 a 6 dias, e um teste rápido, que é feito no nariz, é muito bom, muito positivo, que demora de 20 a 40 minutos. Mas somente o médico, após o atendimento, que vai determinar se você vai ou não fazer o teste. Ok?